Olá, nesta aula vamos falar sobre um pouco a comunicação assertiva, né? Uma linguagem simples, objetiva, o que seria tudo isso? Bom, comunicação tem a ver com a forma como nós transmitimos informações, né? Nós somos seres feitos para a comunicação, né? Nós interagimos a partir disso. A comunicação é feita por vários elementos, né? E para que eu tenha uma comunicação realmente assertiva, eu tenho que dominar alguns fatores, alguns aspectos. E um deles, de respeito à linguagem, né? Como é que eu identifico uma comunicação? Tudo é ver com o primeiro meio da linguagem, Então, eu tenho que saber o que é a linguagem, que tipo de linguagem nós temos, como uma linguagem se organiza. Para que na hora que eu ler o texto, eu consiga perceber a linguagem entregada pelo autor, o que ele usou de recurso, como ele organizou uma frase, por exemplo. Então, a linguagem, ela sempre fundamenta o texto. Não tem jeito, né? O tipo de linguagem que eu uso, a forma de linguagem que eu uso, a escolha de linguagem para que se faça um texto. Então, eu vou te mostrar agora aqui, é que uma comunicação, o que seria uma comunicação assertiva? Quando você consegue comunicar algo de forma efetiva. Por quê? Quando você escreve um texto, a ideia básica de um texto é, alguém escreve algo para outra pessoa, com algum objetivo. Então, se você escrever um texto, pensando num público, e este público, esta pessoa, não entendeu a sua mensagem, não conseguiu perceber qual é o sentido daquela mensagem, houve uma fala de comunicação. Então, a comunicação assertiva tem essa perspectiva, de você transmitir uma imagem, uma informação, de uma forma efetiva. E isso é uma comunicação assertiva, certo? Bom, vamos lá agora aqui, ó. Primeiro ponto importante, o que seria, então, uma linguagem, tá? A linguagem, e não tem jeito, né? O ser humano, ele é feito para isso. É o sistema, por meio do qual o ser humano comunica as suas ideias e sentimentos. E pode ser claro, pela fala, pela escrita, ou por outros signos convencionais aqui. Dependendo do contexto social, nós podemos ter aqui, uma linguagem mais formal, e a linguagem mais formal, ela vai ser usada em situações que exigem uma linguagem padrão. Aí temos aqui a norma culta, tá? Por exemplo, você vai fazer aqui uma reunião, um tipo de apresentação de um trabalho, então exige uma linguagem mais formal. A linguagem informal, por sua vez, trabalha muito mais com o tipo, mais de intimidade entre as pessoas, os falantes, expressões mais coloquiais, mais do dia a dia. Isso é uma linguagem mais informal. Então, você pode ter um texto que o autor use uma linguagem mais formal ou mais informal. Aí depende da intenção do texto, o tipo de texto que você vai ler, o gênero textual. Então, tudo isso influencia a escolha de palavras e a escolha da linguagem quando se encontra em um texto. Aí, temos ainda tipos de linguagem, tá? Aqui vamos marcar, basicamente, a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal é aquela linguagem formada por palavras, tá? Então, temos palavras aqui. Então, neste caso, nós temos um diálogo, você vai encontrar isso num livro, numa carta, numa palestra, ou seja, tudo que são palavras, tá? Pode ser claro, tanto na escrita quanto na fala, é uma linguagem verbal. E aí, temos a linguagem não verbal, sabe? Nesse caso aqui, a linguagem não há palavras, não existem palavras. E que nós temos aqui recursos visuais. Então, por exemplo, imagens, placas, a linguagem corporal, os desenhos, os gestos. Então, nós nos comunicamos, comunicamos tanto por uma linguagem verbal quanto não verbal, né? Você pode ter aí num texto, uma questão de prova, por exemplo, em que a banca escolhe uma charge e quer que você avalie como se deu a comunicação, como se deu, por exemplo, se houve uma crítica com aquela charge, qual é a intenção, pode ser uma tirinha de jornal, né? Tirinha da Mafalda. Então, a lei é que quer perceber se você entendeu qual é o objetivo daquela comunicação, o que realmente se pretende com aquele tipo de texto, em que se usa linguagem verbal e linguagem não verbal. Aí temos também uma linguagem mista ou híbrida, tá? Que é quando ao mesmo tempo existe a linguagem verbal e não verbal. E isso é muito característico das tirinhas de jornal, tá? Quando nós temos aqui as charges, né? Charges também aparecem, também esse tipo de situação aqui, tá? Só pra salientar, então, ó, Libras, né? Que nós temos aqui a língua brasileira de sinais, ela não é uma linguagem, tá? Mas uma língua mesmo. Por mais que nós façamos, existem gestos, mas não é linguagem não verbal, por exemplo. É um, aí, considerando uma língua mesmo. Porque é a língua pela qual as pessoas se comunicam, tá? Então, também uma língua aqui. E a linguagem mista, que é muito comum, tá? Que você tem ali, ó, história em quadrinhos, né? Que tem mais símbolos e diálogos aqui. Então, veja. A comunicação assertiva, a comunicação, na realidade, ela existe por meio da linguagem. Nós nos comunicamos, nós somos seres feitos para conversarmos e interagirmos, né? A linguagem faz parte do nosso dia a dia. Muito bem. Ainda temos a linguagem falada e a linguagem escrita, tá? Veja como é importante isso aqui, ó. São dois meios de comunicação distintos. É assim. Ninguém escreve como fala ou fala como escreve, tá? Nenhuma é melhor do que a outra. Qual é a melhor? Não existe. Qual é a correta ou errada? Não existe, tá? Existem duas formas diferentes nos comunicarmos. Ou pela escrita ou pela fala, tá? Então, são duas formas, né, de você, são dois meios para se comunicar. Claro que cada uma tem o seu aspecto. Por exemplo, aqui, ó. A linguagem falada é uma linguagem que ela vai ser muito marcada, por exemplo, aqui, ó. Linguagem falada, tá? É muito por tom de voz, mímicas, fisionomias, né? E a parte da língua escrita tem um sistema mais disciplinado, mais rígido, né? Que você não tem toda a parte ali marcada. Por exemplo, eu dando aula aqui, né? Vejo que eu falo, faço gesto, olho para você, tenho o tom de voz, falo. Então, aqui eu uso não só a fala, eu uso todo esse recurso aqui, todo esse recurso para poder passar para você uma imagem. A forma como eu me apresento, né? Tudo isso influencia. Então, por exemplo, você vai ler, tem uma questão que tem uma tirinha, uma charge. Observe como a imagem foi construída. Se há personagens, como está a cara deles, o rosto, o olhar, a boca, a afeição, como se vestem, como se portam. Toda essa imagem carrega um significado, tá? Então, daí você vai perceber para que foi feito aquele texto. Muito bem, continuo agora aqui, ó. Aí nós temos, claro, alguns fatores que influenciam aqui, ó. Veja, nós temos diferentes luz da língua aqui e alguns fatores que fazem isso. Então, vamos lá aqui, ó. Fatores regionais. Claro que nós temos uma visão diferente, por exemplo, a pessoa que mora no Nordeste e no Sudeste. A fala, ela é diferente um pouco porque nós temos, por exemplo, de sotaques, alguns tipos de palavras. Então, fatores regionais influenciam a forma de você se comunicar, com certeza. Ainda, temos fatores culturais, tá? O que acontece? Nós temos o grau de escolarização, a formação cultural de um indivíduo. Tudo isso influencia porque o grau que você tem de estudo determina, assim, as escolhas que você faz, o que você usa como discussão, que temas você aborda. Então, isso influencia também a comunicação. Muito bem. Ainda temos fatores contextuais, tá? Por exemplo, a situação em que nós estamos. Então, se você está com amigos, você tem um tipo de recurso, né? Você está agora numa formatura, você vai discursar, você já se porta de outra forma. Então, o contexto em que você está também influencia. Você pode ter uma pessoa que na sua família você é totalmente informal, não está preocupado com a forma como você fala. Agora, se você vai falar num discurso de formatura, opa, já tem que se policiar, tem que pensar que é um público diferente, que a situação exige um grau de formalidade. Então, o contexto influencia bastante como você vai se comportar, as escolhas que você vai fazer em relação ao vocabulário que você usa. Daí, temos fatores também profissionais, né? Por exemplo, nós temos as línguas técnicas, nós temos diferentes áreas, né? Por exemplo, engenheiro, químicos, profissionais de direito, informática, biólogos, médicos, linguistas, ou seja, existem termos muito específicos de cada área. Muitas vezes, eu posso, às vezes, ouvir um grupo de biólogos conversando entre eles. Pode ser que chegue um momento em que eu não entendo nada do que eles falam. Isso é normal, porque são expressões daquele momento. Então, quem é biólogo entendeu, agora quem não é, não entende, né? Se eu pegar assim, por exemplo, pessoas que estudam para concurso público. Então, vocês têm assim, um tipo de, por exemplo, vou falar eu professora, né? Eu sou professora, eu já dei aula em escolas, em vários tipos de aspectos. Então, se eu conversar com professores de concurso público, eles vão me entender e nós vamos entender. Agora, se eu pensar na educação básica, né? Professores lá de ensino fundamental. Eu, como estou fora dessa área, desse ambiente, eu já posso não ter tanta habilidade discutindo esse assunto. Por quê? A minha profissão foi indo para uma forma de especialidade. Então, tudo isso influencia a escolha que você faz em tudo, tá? Muito bem. Aí, eu tenho os fatores naturais aqui, né? Idade e sexo, por exemplo. Ou uma criança, é um adulto. Então, você vai ter uma forma diferente, né? A idade que a pessoa tem influencia como ela se comunica. Então, são fatores naturais mesmo, né? Conforme você vai ficando mais velho, você vai adquirindo experiência de vida, conhecimento, tudo isso influencia também tom de voz, postura, olhar, gesto, tudo isso influencia a forma de você se comunicar. Ainda, temos os níveis da fala, aí sim, ó, nível coloquial e popular e nível mais formal e mais culto, tá? Então, aqui, nós temos ações mais informais no dia a dia, em casa, né? Com os vizinhos, numa festa, numa reunião, que é só o encontro, um churrasco entre os amigos. É uma linguagem mais coloquial que você pode usar uma gíria, uma expressão idiomática, que tá tudo bem. Agora, um nível mais formal e culto exige uma atenção com o que você fala. Então, lá, é o uso de, tipo, algumas palavras, às vezes usar um tipo de vocabulário, um palavrão, por exemplo, já não fica legal, uma gíria que não cai bem pra aquele momento, então, tudo isso influencia, né? É um momento que você tem que ter mais regras sendo obedecidas, né? Tanto de gramática, quanto de contato com as pessoas. Muito bem. Ainda, temos a interlocução, tá? A interlocução é a conversação entre duas ou mais pessoas, ou seja, o diálogo, tá? Então, na interlocução, nós temos o quê? Uma relação entre locutor e o leitor. O locutor e interlocutor. E, neste caso, a interlocução é a base da comunicação, tá? A interlocução é a base da comunicação. comunicação. Base. Neste caso aqui, ó, o que nós temos? Nós temos situações de interlocução, então, interação e comunicação entre os sujeitos, tá? Pra que serve a interlocução, então? A interlocução, é, você vai ter um discurso que ele vai ser direcionado, tá? Na interlocução, você tem o quê? Você vai ter o locutor aqui, ó, e o interlocutor. Então, se não houver o entendimento entre locutor e interlocutor, você não tem uma comunicação assertiva, certo? Então, por exemplo, vamos pensar que apareça na sua prova aí um texto e que você lê e, puxa, não entendi muita coisa, não, vou ter que ler de novo. Então, falta essa relação lógica, né? Pode acontecer. Ou então, pode vir uma questão que peça para que você identifique como foi feita a relação entre as palavras, como a estrutura do texto foi feita, como o texto foi construído, se os argumentos realmente estão claros, né? São questões que podem cobrir de você. Aí, né, interlocutor, então, sempre tem a ver com diálogo e a comunicação, existe uma interação comunicativa aqui e, claro, tudo isso é feito pela interação, não tem jeito. Aí, vamos agora para uma questãozinha aqui, ó. aí, vou passar para enunciar primeiro aqui, ó. A concisão e a objetividade de que se constitui o título do texto 1, veja só, o título do texto 1, tá? A concisão e a objetividade do título do texto 1 aqui. O que acontece aqui? Vamos lá, letra A. Contribuem para um tom alegórico presente no discurso, tá? Deixa eu ler assim, o que seria um tom alegórico, né? Tá? Então, eles falam que contribuem para o tom alegórico. Tem que perceber o que seria esse alegórico aqui, tá? Pensando agora aqui numa definição, é, algo ligado a alegórico que representa algo, tá? Ó, o alegórico aqui, um tom alegórico, um tom que é, que representa, representa algo, tá? Isso é tom alegórico, pensando aqui na ideia da alegoria, tá? Então, alegórico vem de alegoria, tá? Então, alegoria é uma forma de você expressar algo, tá? Você traz algo e representa, é uma representação, uma alegoria aqui, tá? Então, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se eu colocar para você aqui, ó, você vai aparecer, você vê uma imagem de uma caveira, né? Por exemplo, você vê uma imagem de uma caveira com dois ossos, né? Pensando assim num chapéu, você pode olhar aquela imagem, ou dois ossos, né? Assim cruzados, ah, isso aqui remete a um pirata, então, uma alegoria, uma representação de algo, tá? Isso é uma alegoria. Aí, depois, tornam críveis os argumentos definidos pelo leitor, tá? Então, o título aqui, tornam críveis, o que seria tornam críveis? A ideia do crível aqui, ó, pensando numa definição, é claro, você tem que conhecer o que seria isso, né? Crível, que é possível você crer, tá? Que você pode crer nisso, que é algo acreditável, tá? Ou seja, tornam críveis acreditáveis os argumentos definidos pelo autor. Fortalece o poder de persuasão do que se inuncia, evidencia, de modo claro, a temática e desviam a atenção do leitor. Vamos lá agora perceber aqui o texto, tá? Vou pegar o início dele aqui, ó. Tá lá, os pobres, totalmente sintético aqui, né? Básico, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, ó. Todo mundo conhece os pobres, os despossuídos de tudo, humilhados pela vida que lhes foi roubada, as gentes tristes do mundo, as sem pão e sem beleza, as que há falta e esperança, que vivem dentro de um horizonte tão retraído que nele não cabe um futuro, que não seja repetição de vida ruim para eles e seus filhos e netos, como se a pobreza fosse genética e hereditária, um fato de natureza, um castigo de Deus dos que vão passando através das gerações. Vou ler mais um trechinho aqui, ó. Nada de natureza, nada de Deus. Pobreza não é castigo, é imposição. Ninguém tem na pobreza qualquer alegria. Os criadores de lixo encontram nessa atividade muito poucos com que sustentam as suas famílias quando elas também não estão enterradas na sujeira dos outros, selecionando coisas ainda da aproveitável e sabe-se lá para quê. É o limite do desespero salvar da aniquinação os hereditos de vidas alheias que para quem está abaixo de todas as linhas de pobreza e da dignidade valem a própria vida. Urubus voam por cima dos lixões. Aquelas montanhas são seus territórios de morte. Os que catam lixo expulsam a vida com os urubus. Então veja, o título agora aqui, ó. O título, ele é o quê? Um título muito conciso, pequenininho. Tá. O que o texto nos traz aqui, ó. Vejam que um título, ele serve para quê? Geralmente ele é um título, ele é uma síntese da ideia principal do texto, tá? Essa é a função de um título. Veja só agora o responde de resposta aqui, ó. Olha a letra D. Evidenciam de modo claro a temática desenvolvida. Perceba quando eu coloco os pobres e eu comecei a ler o texto, eu já entendi o que seria os pobres, né? Despossuídos de tudo. Depois ele mostra aqui da pobreza não é castigo, é imposição. Aí, ó. Você tem que separar lixo de uma atividade ecológica e tal. Ele fala aqui em relação a isso. Cita como referência aquele, né, o poema de Manuel Bandeira, né? Que ele fala do homem que ele estava lá e ele achava que era um bicho, que era um cão, mas era o homem revirando lixo. depois ele fala da fome. Então, veja, realmente, o título Os Pobres trabalha com realmente Os Pobres. Ele reproduz literalmente o assunto principal do texto. Então, aqui a nossa letra D como resposta. Muito bem. Próximo agora aqui. Temos o texto motivador aqui também. Tá assim, ó. Embora priorizando a linguagem formal, os textos jornalísticos, por vezes, apropriam de aspectos da linguagem coloquial. Buscando simular uma conversa com o leitor. Então, qual seria o texto que faz isso, né? Traz uma linguagem mais coloquial aqui. Então, primeiro eu vou ler as opções de resposta aqui, ó. Tanto o que é e quanto o que é são considerados importantes para o processo da carreira. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. Isso ocorre porque um algoritmo pode executar suas tarefas com mais rapidez e precisão do que um ano. Seu QI ou ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar. Ter QI mais nenhum QA pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Então, veja só. Aqui, ó. Uma linguagem mais coloquial é uma linguagem que simula uma conversa com o leitor. Você viu que na letra D nós temos um seu. O pronome possessivo quando ele usa seu pode ser que ele inicie uma interlocução. O que é interlocução? Uma aproximação com o leitor. Então, você deixa o texto um pouco mais informal. Veja só. Agora, eu vou ler então o fragmento que está no parágrafo 7, tá? Vamos lá aqui, ó. Edmondson diz que toda profissão vem de adaptabilidade e flexibilidade. Sertor bancário e as artes. Digamos que você é um contador. Opa, isso aqui, ó. Já é uma marca de interlocução, tá? Aí, na sequência, seu QI, de novo, ou seja, você, o ajudo nas provas pelas quais você precisa passar. Seu QI é, contribui para isso. Então, veja, realmente aqui, ó, nós temos uma linguagem mais coloquial que essa aqui, você tenta, existe uma aproximação com o leitor, tá? Então, realmente, essa letra D traz essa linguagem mais coloquial que o nosso texto aqui, tá? Então, quando se trata de comunicação assertiva, é toda a escolha que se faz acerca das palavras que se usam no texto, o que se usa de elementos, de estrutura, de comprovação. Então, tudo num texto é usado com objetivo, tá? E a linguagem que você usa determina, claro, o texto que você vai ter. Então, a comunicação assertiva diz respeito também à linguagem que se usa, à forma como se quer transmitir uma informação.